Durante o Festival Nacional dos Jogos Desportivo Escolar Manica 2019, os comerciantes aproveitaram este evento para ganhar mais dinheiro. As senhoras estiveram a vender vários produtos de vária ordem para as pessoas que estiveram ao longo dos 10 dias dos Jogos Escolar Manica 2019. Há muito benefício porque estamos aqui a vender e queremos que nossa equipa ganhasse e podermos continuar e termos ainda mais benefícios para frente. Isso que a gente quer aqui na nossa província. Para quem sabe aproveitar, saberá aproveitar disso. Temos grande benefício porque estamos aqui a vender e vamos ter pelo menos um pouco de dinheiro. Estamos mesmo agradecidos, muito mesmo, porque vamos fazer dinheiro mesmo para brincar com ele, comer e tudo. Estamos muito agradecidos com esse jogo escolar. Muito benefício, muita coisa, muita alegria perante as férias, muito dinheiro, muito negócio também. Além dos locais, o Festival Nacional dos Jogos Desportivo Escolar traiu comerciantes de outras províncias do país. Junito Chico reside na província de Nampula e lhe conta que tem comercializado seus produtos já há quatro edições. Essa iniciativa partiu de 2013, quando fui ao Coiso, à Tete, pela primeira vez. Daí que iniciou, não só jogos escolares, também quando há aquela empresa de Coiso, dança tradicional também tenho perseguida atrás daquilo ali, para pelo menos ganhar um pão de cada dia. Zé, e há muita aderência dos produtos? É, não sempre há, por exemplo. Já se for para esse caso aqui, naquilo chamou, tudo está ao contrário. Não é da mesma maneira que a gente tinha habituado nos anos atrás. Que, para nós, está diferente mesmo. Mesmo para os donos daqui, não tem aquela apreciação, não. E para si isso o quê? É por causa da crise? Como é que olha isso? Achas que é por causa da crise, as pessoas não adirem a esses produtos? Para mim, torna difícil compreender, porque a crise estamos a falar também. Se for para os donos, já está a se queixar com problemas de salário. Se for para aquelas crianças que vieram, a seguir a esse jogo escolar, já está a falar. Agora não temos dinheiro, não temos nada. Só nos finais desse evento aqui, então torna difícil compreender. Mas como já viemos, temos que ficar ainda a viver. Onde é que vai terminar? Por seu turno, o idilha de Chimoio, João Ferreira, faz um balanço positivo do evento, o que o motiva a construir mais espaços desportivos. Num ano em que nós fazemos 50 anos da cidade de Chimoio, num ano que é o primeiro ano de mandato, portanto, acho que todos estamos de parabéns e muito obrigado por terem escolhido Manica e a cidade de Chimoio para os jogos poderem acontecer. E que ganho que terá Chimoio? Nós somos, por excelência, um dos grandes produtores de atletas. Portanto, nós, nos últimos anos, temos sido os campeões dos jogos escolares e pensamos, pelos resultados que estamos a ver, pensamos que este ano vamos também seguir esse mesmo caminho. Nós, por excelência, a altitude que nós estamos em relação ao nível do mar, nós produzimos boas pessoas e bons atletas, por causa do oxigênio, por causa do nosso clima que nós temos aqui. E nós, como município, estamos a preparar-nos para arranjar mais campos de futebol, para arranjarmos mais campos de basquete, handball, voleibol, só para ver que nós criámos um clube desportivo municipal, que é o único clube, a única equipa de futebol da cidade de Chimoio que está no provincial, porque senão, se calhar, nem tínhamos nenhuma equipa no provincial. Portanto, é uma mais-valia que nós queremos. Nós queremos que o desporto seja algo importante na nossa cidade.